Samba, tribo, chalibral Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim, no way Diz que não podia ficar Mas é boa, sério, tudo que eu falei Eu vou fazer de tudo que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Eu me flagrei pensando em você Em tudo que eu queria te dizer E numa noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Guerra, 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 guerra Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Guerra, 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 guerra O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém Eu sou o que vai fazer você feliz Beleza, solta aí Vai pro Mickey Off, tá gravando? Ela tá um fuscada lá, ó Vai pro Mickey Off agora? Vai pro Mickey Off, tá gravando? Ê, Zuzá Vai pro Mickey Off agora? É o Ada aqui, ó Vai, não vai fuscada, gente É, olha aí Nós não sabemos